Olá pessoal, boa noite. Estou gravando segunda-feira à noite, já é um pouco tarde, mas final de semana foi um pouco corrido, eu terminei fazendo várias coisas e agora eu consegui ter um tempo para gravar esse vídeo. Eu tento soltar um vídeo aos domingos, todas as semanas, só que por diversos motivos essa semana eu não consegui e eu achei importante gravar esse pequeno vídeo para compartilhar com vocês algumas coisas que aconteceram durante a semana e que me deixaram muito feliz e acho que vocês precisam entender um pouco mais e conhecer sobre hematologia, então acho muito pertinente. Bom, acontece que na terça-feira passada saiu o resultado final da prova de título em hematologia e hemoterapia, a prova que eu prestei no dia 24 de janeiro, uma terça-feira, é uma prova prática, na verdade uma segunda fase e agora saiu o resultado final e eu felizmente eu consegui ser aprovado, eu passei. Então eu queria comentar com vocês essa notícia muito boa para mim, porque é uma prova um tanto desafiadora, não é todo mundo que presta, não é obrigatório para falar a verdade, mas eu acho que é muito importante para quem presta, para quem é especialista ter o certificado, porque isso é um sinal de que você estudou um pouco mais, obteve esse certificado, não estou falando que só pelo fato de ter esse certificado você já automaticamente é melhor ou pior, mas isso fica no teu currículo, um certificado que fica para a vida toda e eu acho super importante porque, para quem não sabe, para quem não é da área de hematologia, a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia é uma das maiores do mundo, eu sei que está entre as três maiores do mundo, a primeira é Estados Unidos, me parece que tem uma na Europa, não me lembro agora exatamente qual que é, e logo vem a brasileira, então imagina o prestígio de ser membro da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. E então o que é esse título de especialista? Quando você vê no edital aparece assim, examen para obtenção de título de especialista em hematologia e hemoterapia reconhecido pela Associação Brasileira de Hematologia. O que acontece? Quando alguém faz uma residência, essa residência é reconhecida pelo MEC, certo? O MEC é o Ministério da Educação. Então quando você termina a residência, se se forma, em teoria você já está apto para praticar essa especialidade, um cirurgião, um hematologista, um dermatologista e assim por diante. Só que fora isso, existem as sociedades oficiais, então nesse caso a Associação Brasileira é isso, é o ente que comanda, que organiza tudo que tem a ver com hematologia e hemoterapia no Brasil. E essa associação brasileira, a ABHH como nós chamamos, é filiada à Associação Médica Brasileira. Então a Associação Médica Brasileira é um órgão maior ainda, que vai cuidar das normativas, da prática médica no país, sempre procurando as melhores práticas e elevar o nível da medicina no país. Então é uma coisa que não é obrigatória de prestar, não é obrigatória de se ter hoje em dia, mas pessoalmente eu acho fundamental você ter esse certificado, porque significa que você pertenece a um pequeno grupo de especialistas que além de terem feito uma residência, fizeram a prova de título e estão certificados pela Associação Brasileira, certo? Agora, tem algumas pessoas que não fazem residência, aí eles fazem o que se chama de especialização. Eu tenho alguns amigos que eles fizeram especialização, que não é bem uma residência, e eles sim, em teoria, têm a obrigação, a obrigatoriedade, de prestar a prova de título para serem reconhecidos. Então, basicamente é isso, como funciona? A prova de título é aplicada em duas fases. Primeiro, você se cadastra, vai ser lançado um edital, você se cadastra, se inscreve, envia uma série de documentos, certificado de residência, currículo e uma série de documentos que eles solicitam. Essa primeira fase vai para uma análise curricular, depois que você é liberado para aplicar a prova teórica. Eu não sei como era antigamente, porque com a pandemia mudaram algumas coisas, mas a segunda fase, em realidade, é a prova teórica, na qual você vai prestar uma prova, no meu caso foi uma prova online, você tem um fiscal online que vai cuidar de você por webcam, e você tem que prestar essa prova em determinado dia, você não tem data, só tem um dia para prestar essa prova, e só passará para a segunda fase quem for aprovado nessa prova. A prova teórica aconteceu em dezembro, a prova prática aconteceu agora no final de janeiro, certo? E como funciona a prova prática? Essa talvez seja a parte um pouco mais chatinha da prova, porque na prova prática tem duas fases. Uma primeira parte, que é morfologia, citomorfologia e microscópio, então você tem que ter tido um bom treinamento durante a residência, porque você vai ter uma avaliação com o microscópio, do manuseio de microscópio, você vai ser apresentado uma lâmina de sangue periférica e uma lâmina de medula óssea, e cada uma dessas lâminas você tem cinco minutos para descrever a morfologia, descrever os achados da lâmina, propor um diagnóstico e na sequência propor métodos diagnósticos que confirmem essa hipótese. Então, na minha prova foi assim, uma primeira fase, cinco minutos, prova de sangue periférico, segunda parte, cinco minutos medula óssea, e uma terceira parte, na qual você vai discutir seus achados com um avaliador, um fiscal, que é um hematologista, uma pessoa já mais experiente, que faz parte de membro da ABHH, e você vai ter que argumentar porque você falou o que você escreveu, e ele vai te perguntar algumas coisas, você vai ter que entrar nesse bate-papo com ele, e ele vai finalmente fazer uma avaliação geral de todo o seu desempenho na parte da microscopia. Então, você tem a parte que você escreveu, a parte que você conversou, argumentou com essa pessoa, e essa é a primeira fase da prova prática. Depois vem uma entrevista, é uma entrevista, eu não me lembro exatamente quantos eram os avaliadores, mas com certeza serão mais de 20 pessoas, e eles focam muito na parte de hemoterapia, porque a gente foca muito na parte de hematologia, onco-hematologia, problemas de coagulação durante a residência, mas esquecemos que também tem a parte de hemoterapia. Hemoterapia nada mais é do que trabalho com banco de sangue, transfusões, tanto seja de globos vermelhos, plaquetas, leucócitos, como que é o processo de captação de doadores, como é que é o processo de fracionamento das bolsas, os testes que são feitos nos doadores para evitar a transmissão de doenças infecciosas, e assim por diante. Então, nessa segunda fase, na entrevista, que foca muito na parte de hemoterapia, ali você é sorteado, você é entrevistado por duas pessoas, que são também hemoterapeutas, que têm ampla experiência na área, e aí primeiro começa com a parte introdutória, sobre o seu currículo, o que você tem feito até agora, qual é a sua área de atuação nesse momento, se você está trabalhando como hematologista, como hemoterapeuta, só para ter um conhecimento do seu background, até depois virem a parte de perguntas, as perguntas mais teóricas. Então, é uma parte muito legal, porque realmente eles querem saber, não os detalhes, porque acho que não há ideia isso ir aos detalhes, mas ver o grau de conhecimento geral do processo de banco de sangue, tipagem sanguínea, preparação, entrevista do doador, como que é feita o preparo dos hemocomponentes, hemoderivados, algumas indicações, por exemplo, de aférezes, coisas do tipo, né? Quando você vai indicar um componente filtrado, quando você vai indicar um componente irradiado, por que você está fazendo isso, né? Então, eu fiquei muito feliz na minha entrevista, porque, primeiro, as duas pessoas que me entrevistaram foram pessoas muito amigáveis, muito tranquilas, mas eu sabia que eram pessoas altamente preparadas e eles queriam saber de mim. Mas, como eu falo, eu fiquei muito feliz, porque eu sinto que o preparo que eu tive, a educação que recebi na Unifesp, todo mundo sabe que eu me formei na Unifesp, como hematologista, foi suficiente, certo? Eu lembro ter ficado, talvez, pouco tempo, talvez em estágios um pouco difíceis, porque ficam mais distantes da nossa prática diária, né? Como residentes de hematologia. Mas, ao mesmo tempo, eu agradeço muito, porque eu lembro até agora que eu ficava discutindo casos com a supervisora, com a monitora, com os técnicos que trabalham no laboratório. Eles me ensinavam a fazer alguns procedimentos que é fundamental para nós podermos entender o beabá da hemoterapia, né? Lógico que a hemoterapia em si é uma área muito densa, tem muitas análises imunohematológicas muito complexas, mas eu acho que essa parte mais complexa já fica para quem realmente quer fazer isso em uma carreira, em uma profissão, né? Para quem está aplicando a prova de título, para quem se desenvolve como hematogeral, quem mais prescreve transfusões e tal, é suficiente. Então, você é cobrado nesse sentido, né? Eles querem saber que você está saindo para o mundo profissional, né? Para a vida, com conhecimento balanceado, né? Hematologia, hemoterapia, tem muita parte da legislação, né? Como a gente chama a portaria, né? Que rige várias normativas, várias indicações. Então, a entrevista foi muito tranquila, eu me senti muito à vontade, não senti que foram perguntas injustas. E no final deu nisso, eu consegui ser aprovado, super feliz. Então, eu fiquei sabendo isso na terça-feira passada. E agora, nada, é só esperar a parte burocrática mesmo, né? Eu sei que essa lista de aprovados vai ser enviada para a Associação Médica Brasileira. E a partir dali, eles vão enviar uma série de documentos para nós podermos obter o certificado finalmente. Agora, deve ter alguém aqui, que é da área de hematologia, que quer saber como foi que eu me preparei, né? Então, é o seguinte, primeiro, como eu falei, na residência eu tive um ensino muito bom, né? O professor Dante falava, você, quem quer aprender, tem que ver paciente, tem que ler e tem que discutir com alguém que saiba mais. Então, isso para mim foi fundamental durante a residência, eu realmente fiz isso. Só que depois que eu me formei em 2020, eu fiquei dois anos um pouco afastado disso, né? Então, aí que vem o momento em que você tem que relembrar, né? Agora, se nós... Vemos, tem um monte de livros, livros muito densos, né? Então, é meio amassante ter que ler tudo isso, principalmente para uma prova de título. Então, a sorte que nós temos é que no próprio site da BHH tem alguns cursos, alguns congressos, algumas aulas salvas. Então, o que eu fiz um par de meses antes, eu comecei a revisar tudo isso, todo dia, como vocês veem, minha rotina de estudo é ampla. Então, eu sempre tenho certa frequência, então eu comecei a revisar, li a portaria inteira, uma portaria que são mais ou menos 120 páginas, né? Com um monte de detalhes técnicos, você comecei a revisar, desde o mais básico, como critérios de quem pode ser doador, indicações de transfusões, enfim, uma série de coisas, até partes mais teóricas, né? Então, desse jeito eu me preparei. Então, para a prova, a primeira fase, a prova teórica, é o que a gente já estuda, né? É coagulopatia, sonco-hematologia, antibióticos, profilaxias infecciosas, alguma parte da legislação sobre direitos dos pacientes. Assim, na real, eu acho que não é nada que a gente não discute no dia a dia, certo? Para a parte da hemoterapia, apliquei essa técnica, eu revisei muitas aulas que estão no site da BHH, e li a fundo a portaria, né? Então, foi isso. Acho que eu estudei a fundo um mês, revisando e relembrando o que eu revisei muito durante a residência, né? E eu sou muito grato, porque eu falo para meus colegas, pelo menos três perguntas que foram feitas durante a entrevista, foram aulas que eu apresentei para os chefes da residência, que foram propostos, foram levantados para eu apresentar, e foi, não exatamente esse capítulo, mas essas apresentações me deram um substrato suficiente para eu poder discernir, argumentar com maior riqueza. Então, na hora que você vai discutir e sustentar uma resposta, você tem muito mais argumento, e quem está avaliando você, eu acho que eles percebem isso, né? Então, na hora que você comunica todo esse embasamento, é muito legal. Foi isso que eu fiz, e nada, deu certo. Acho que para todo mundo deve dar certo. É só ter um pouco de dedicação, um pouco de disciplina, e aproveitar o momento da residência. Tem coisas que, quando você termina a residência, dificilmente você vai ver de novo. Por exemplo, citomorfologia, tá? Se você não trabalha no laboratório, você não vai trabalhar com... Não vai ver morfologia, então, talvez, durante esses dois anos, é o único momento da vida que você tem para aproveitar. E hemoterapia. Hemoterapia durante a residência é fundamental. Depois que você sai, se você fica trabalhando só como, sei lá, hematogeral, ou um coemato, ou transplante, sei lá, talvez você se afaste um pouco da hemoterapia. Tem pessoas que vão trabalhar com essa área, e eles contêm, eles mantêm ainda estudos e tal, mas não é a maioria, né? Então, são esses momentos que você tem que aproveitar. E depois, durante a vida profissional, eu acredito firmemente na constante atualização, fazer cursos. Eu fiquei dois meses em Miami ano passado, fazendo um coemato, linfoma, mieloma. Então, isso é fundamental também na carreira profissional. E uma coisa que muitas pessoas não sabem, que como é feita essa prova, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, são chamadas de provas BORD, as provas de certificação. Só que nos Estados Unidos, em vez de ser uma vez na vida, é uma vez a cada 10 anos. Então, imagina, essa prova acontecendo a cada 10 anos, estimula o profissional a manter uma atualização frequente, né? Eu acho fundamental. Então, é isso, pessoal. Agora, essa semana, eu vou ficar mais tempo no laboratório. A partir dessa semana, já começo a focar mais nos meus projetos de pesquisa mesmo, que estou fazendo em mielofibrose, no laboratório de citometria de fluxo. E mais nada, não tem muito mais que acrescentar. Eu só queria compartilhar com vocês a notícia. E só isso. Então, pessoal, quem quiser compartilhar ou tirar dúvidas comigo, sempre é bem-vindo, deixar um comentário, escrever um comentário aqui embaixo, porque eu sempre estou atento e tento responder a todos vocês. É isso, pessoal. Espero que tenham uma boa semana e um forte abraço para vocês. e vamos lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.